Olá pessoal, como vocês estão? Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Teacher André e na nossa última aula nós chegamos até essa página, tá? Page 53 e foi passada para casa a página 96, page 96. Essa página aqui ficou para casa, tá certo? E hoje é o momento da nossa correção. Mas antes eu queria que vocês abrissem o livro, voltassem a abrir aqui o livro para a gente rever a pronúncia das palavras dos lugares, né? Dos places, né? Town places, né? Lugares da cidade. Então a gente vai ouvir aqui. Eu queria que vocês ouvissem e repetissem. Let's listen and repeat. Very good, pessoal. Conseguiram repetir direitinho? Relembrar os lugares, né? Os places. E agora então nós vamos corrigir a nossa atividade, tá bom? Opa, passei demais. Page, open your book on page 96. Aqui, deixa eu colocar a página correta. Essa aqui mesmo, tá bom? Vamos começar então pela question number one. Ele quer que a gente encontre as pessoas que aparecem aqui, né? E elas estão aqui em alguns lugares da cidade, tá certo? Muito bem. Então vamos lá. O number one, essa pessoa aqui está na, olha aqui, na library, ok? O number two está na swimming pool. Coloquem aí, swimming pool. A piscina, né? Ó, tá aqui ela, ó. O number three, esse garoto aqui, ele está em... Sorry. Ele está em qual local? Vamos observar aqui, ó. Cadê? Ele aqui, ó. Ele está no café. E o number four, ela está... Ela aqui, isso. Está na toy store, na loja de brinquedos, tá bom? Todo mundo conseguiu corrigir direitinho, ó. Library, swimming pool, café, toy store, ok? Vamos então para a question number two. Na question number two, pessoal, eu tenho aqui, ó, four places, né? Quatro lugares, tá bom? E aí, a gente vai fazer a pergunta, que é a pergunta básica dessa nossa unidade, ó. What can you see? O que você consegue ver? E aí, a pessoa... A gente vai completando aqui com as palavras, tá bom? Que estão faltando. Então, ó, no number one, eu tenho aqui a school, ó. I can see a school. Vamos escrever aqui, ó. School. Good. Escrevam aí, por favor, quem não fez. Vamos para o number two. What can you... Está faltando a palavrinha see. Que é vir. What can you see? I can see. Aí, aqui, ó. Não tem o I. Então, eu vou botar, ó. A supermarket. Supermarket. Já tem um pontinho aqui no final, tá? Então, não precisa colocar o ponto novamente. I can see a supermarket. Number three. Eu tenho aqui, ó. Muito bem. Vamos lá, ó. What can... Está faltando essas duas, ó. Aí você vai colocar aqui, ó. You see. What can you see? Aí, a resposta. I can see... O que é que eu tenho ali? A toy store. Toy store. Uma loja de brinquedos. Tá bom? Já tem um pontinho aqui, tá? Number four. Falta a frase quase toda. Só tem o what. Está faltando. Can you see? What can you see? E aí, eu tenho aqui, a café. I can see a café. Opa, já tem um pontinho lá. Não precisa. Tá bom? Essa é a nossa correção da tarefa de casa. Espero que todo mundo tenha conseguido fazer a correção. Tá bom? Então, let's go. Ok, pessoal? E para finalizarmos a nossa aula de hoje, o Teacher André reservou um vídeo aqui para que vocês conheçam outros places, né? Outros town places, que são lugares da cidade. Tá bom? Então, vamos aprender e nos divertir ou vamos nos divertir e aprender. Let's learn and have fun or let's have fun and learn. Ok? Vou ficando por aqui. See you. Bye, bye.